Após 30 anos de espera, a MG 760, que é uma importante rodovia do Vale do Aço, teve a pavimentação refeita. A cerimônia de inauguração do novo asfalto teve a participação de prefeituras da região e de uma comitiva do governo do estado. Neste momento, as autoridades encerram a placa. A MG 760 tem 57 quilômetros e vai do distrito de Cava Grande, em Marliéria, ao entroncamento com a MG 320, em São José do Goiabal, e depois a BR-262. Foram investidos mais de R$ 128 milhões com recursos provenientes de compensação ambiental e repasse de R$ 18 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi entregue pelo governador de Minas, Romeu Zema, em uma solenidade no trevo localizado no povoado de Barra Alegre, em São José do Goiabal. Nesse momento tão importante, eu diria não só para a região aqui, para o Vale do Aço, como para Minas Gerais, já que nós estamos entregando aqui a maior obra do meu governo, obra viária, mais de R$ 200 milhões, que é a LMG 760. Essa obra vai trazer desenvolvimento, vai gerar investimentos, gerar empregos aqui em toda a região, já que ela conecta o Vale do Aço à zona da mata. E Minas Gerais, nós sabemos, por mais de 10 anos, devido às dificuldades financeiras, não recebeu sequer uma manutenção adequada das estradas. E nós estamos tendo satisfação não só de fazer manutenção, que está em andamento, temos nesse momento 52 obras sendo realizadas em todo o Estado, mas também estamos aqui fazendo uma entrega de uma obra que melhora expressivamente a infraestrutura. Então é nisso que nós acreditamos, é num governo sério, num governo com gente competente, que olha para o futuro, num governo que preza pela gestão. Porque onde tem gestão, tem realização. E vamos fazer muito ainda. A deputada federal, Rosângela Reis, do PL, lembra que a pavimentação da 760 era aguardada há pelo menos 40 anos. Por diversas vezes, a parlamentar encabeçou encontros com os governos do Estado, audiências públicas e reuniões com lideranças locais. E foram várias as reuniões. As reuniões aqui na base, foram várias as reuniões no governo do Estado. E um certo dia nós tivemos a felicidade de ter no nosso gabinete a equipe da diretoria da Fundação Renova, e ao qual nós dialogamos e defendemos aqui a pavimentação desse sonho, que é a 760. E nisso eu vi uma sementinha também que pudesse ali buscar esse recurso, através dessa degradação ambiental, que todos sabem aí, que foi o rompimento da barragem de Mariana, que também comprometeu aí, tivemos vidas perdidas, e comprometeu o nosso Rio Doce. E nali nós pudemos ali marcar com o doutor Carlos Eduardo, o ex-secretário de Estado também, secretário do senhor, competente, com a secretária atual que estava presente, a Luísa Barreto, para podermos dialogar e podermos aí trazer esse recurso. Durante a solenidade, o presidente da AMM, Associação Mineira dos Municípios, e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro, comentou que durante as obras, se tornou o fiscal, dada a importância da conclusão da pavimentação para a região do Vale do Aço. Mas uma obra de excelente qualidade, uma obra que o Vale do Aço merece, uma obra que a Zona da Mata merece. As obras de pavimentação da MG 760 começaram na década de 80, mas foram somente nos últimos quatro anos é que as intervenções ganharam força. A rodovia é o principal acesso do Vale do Aço, a Zona da Mata Mineira. Isso vai trazer turismo, fomento à economia, praticidade, muitas possibilidades para a região. Então não é só desafogar a 381 e a 262, é de fato, talvez, a redenção econômica do governador Zema, vice-governador professor Matheus.